Bom pessoal do canal, hoje vamos falar de um assunto bom, maravilhoso para todos nós brasileiros que estamos aqui em Portugal já há algum tempo, sobre autorização de residência automática em Portugal. Tem que falar sobre algumas perguntas, quem tem direito a essa autorização, quanto custará e qual a duração dessa residência automática em Portugal. Assista o vídeo até o final. Bom pessoal, notícia boa para todos nós brasileiros que estamos aqui há dois anos, nós que já fizemos a nossa manifestação de interesse, né, e para alcançar a nossa autorização de residência aqui, agora não precisa mais aquela entrevista no SEF, que antes você aguardava para ser chamado e fazer aquela entrevista. Vou ler aqui alguma coisa para vocês aqui a respeito dessa autorização automática, de residência automática. O governo português vai passar a considerar autorização de residência automática em Portugal. Os imigrantes de pais de língua portuguesa que residem no país, nos últimos dois anos, entre 2021 e 2022, que já fizeram a sua manifestação de interesse. de acordo com a plataforma online do SEF, cerca de 150 mil pessoas, né, da CLP, da CPLP, que o que significa CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. São nove países que fazem parte da comunidade, da língua portuguesa. Então, nós vamos ver agora o que é a autorização de residência automática em Portugal, né, quem tem direito, quanto custa e qual a duração. O que é a autorização de residência automática em Portugal? A autorização de residência automática em Portugal é um documento emitido sobre a forma, sobre a forma, sobre a forma de certificado digital. Vai ser tudo online, né, você vai fazer tudo digitalmente. O que permite aos imigrantes da comunidade de pais de língua portuguesa, a CPLP, residir em Portugal durante um ano. Quem tem direito, ó, os brasileiros e cidadãs de nações africanas da comunidade e país de língua portuguesa, a CPLP, terão direito à autorização de residência automática em Portugal. Então, vamos ver, e quanto vai custar? Olha, quem pretende obter essa autorização automática de residência em Portugal, deve requerer o certificado digital que tem um custo de emissão de 15 euros. Qual a duração de residência automática? A autorização será válida por um ano, concedida de forma automática, aos imigrantes que manifestam interesse em residir no país. Mas, é claro que depois que você se manifestar interesse mesmo de morar aqui, você fica renovando, vai ficar renovando a sua autorização. Olha, esse processo vai permitir regularizar a situação de milhares de imigrantes da CPLP, sobretudo brasileiros, tem muitos brasileiros aqui, que manifestaram interesse entre 2021 e 2022, que já é a sua manifestação de interesse. Segundo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, cerca de 150 mil imigrantes da CPLP, na maioria brasileiros, que entre 2021 e 2022 preencheram a plataforma eletrônica, sistema automático de pré-agendamento. As manifestações de interesse, pedido formalizado junto do SEF, para obter uma autorização de residência. Então, isso é uma notícia maravilhosa, para todos nós brasileiros que estamos aqui aguardando, que estávamos aguardando a nossa entrevista no SEF. Agora nós vamos aguardar a Agência de Portuguesa para as Migrações e Asilo. Olha, vamos aguardar agora as autoridades mandar, daqui de Portugal, mandar um e-mail. Esse e-mail nós vamos receber e vamos preencher. Vai ser tudo online. Para que? Para facilitar, para facilitar, nós que já estamos aqui, há muito tempo esperando essa manifestação, esperando essa entrevista, vai facilitar bastante. Então, com essas informações, nova, a partir de 1º de março, já está funcionando, vai ser melhor para nós, e para facilitar o trabalho deles, porque a regularização vai ser mais rápida. É uma mega operação. São 150 mil imigrantes, imigrantes, a maioria brasileiros, e quem esperou e quem tem interesse de ficar aqui, isso é uma ótima notícia, uma ótima notícia para nós, porque a gente fica regular dentro do país, você pode visitar os países da língua portuguesa, é andar normalmente entre um e outro, você pode ir para o Brasil, visitar os parentes, amigos, e poder voltar normalmente para Portugal. É uma notícia maravilhosa para todos nós brasileiros que estamos aqui. Essa foi uma rápida informação, não foi muito detalhada, mas conforme for, vou estudando mais alguma coisa, mostrar para vocês, mais alguns assuntos relacionados a essa portaria, que foi já liberada. Vamos só ficar aqui aguardando, como é que vai ser o processo, como é que eles vão mandar esse e-mail, a data específica que vai começar, ainda ninguém sabe, mas o importante é que já foi aprovada a lei, foi aprovada a portaria, então vamos ficar aqui só aguardando, então é uma notícia boa para mim, para você, que está aí aguardando, que mora aqui em Portugal, está aguardando, estava aguardando, essa notícia, então estamos felizes pessoal, estamos felizes, e muito obrigado que você que assistiu, esse vídeo, você que não é inscrito no meu canal, se inscreve aí para ajudar, deixe o seu like, e compartilhe esse vídeo para outras pessoas, aqueles que, talvez foram para o Brasil, já são manifestos de interesse, e não esperaram, voltar para o Brasil, segundo eu tenho um ano, esses também, se quiserem, voltar para cá, eu não sei como é que vai ser, mas, isso aí é outro, em outro vídeo, que eu vou falar para vocês, então até o próximo vídeo pessoal.